Música Estamos de volta, direto do estádio Nélio Gomes, você ligado conosco aqui na tela da TV Alerj, curtindo as emoções da série C do campeonato carioca, quinta divisão. Bombando aqui na tela da TV Alerj, por enquanto, um para a equipe do Búzios, zero para a equipe do Belfort Roxo. Temos os melhores momentos para colocar aí na tela para você, para você acompanhar e para a gente fazer a nossa análise aqui do Sorato, do Renato Azevedo e também do Rui Guilherme. Está aí na tela, olha só. Melhores momentos para você. E aí, Renato, Sorato, Rui, primeiro tempo, podemos dizer, surpreendente, talvez pelo desenho do jogo que a gente imaginava, do Belfort Roxo ser o time que precisa do resultado, o time que precisa ir para cima, mas que, como disse o Alan, entrou meio atabalhoado aí em campo, né? Kaiser, surpreendente porque nós ainda não tínhamos tido o prazer de ver o time do Búzios jogar. É um time competitivo, um time bem armado, um time que sobe suas linhas, não deixa o Belfort Roxo jogar. Como você disse, há dois jogos atrás, antes desse jogo do Atlético-Carioca, que não conta, você já viu o declínio técnico dos melhores jogadores do Belfort Roxo. Você não consegue ver o Hudson, que é um cara que eu sou fã, jogar. Você não consegue ver o Alan jogar. Você não consegue ver o Rafael Lucas jogar. E, em contrapartida, você encontra um Búzios corajoso, com uma estrutura corajosa. Porque quando você vai jogar no campo do adversário com a vantagem do empate, você faz o quê? Você se entrexera e sofre. Só que, ao invés dele sofrer, ele quis meter um gol. Ele fez o gol e aí deixou o Belfort Roxo numa situação mais complicada ainda. Parabéns ao treinador. Parabéns ao treinador do Búzios. Uma atitude... Você vê, pelos melhores momentos, quem foi a melhor equipe do primeiro tempo. É só você ver. O Búzios esteve muito mais perto do segundo do que o Belfort Roxo do primeiro. Então, acho que o Diego Brandão vai ter trabalho, não só com a parte técnica, mas com a parte psicológica. Já estão botando pressão, chutando de longe. E isso é muito ruim para uma equipe técnica e boa de bola como o Belfort Roxo. Tem que botar a bola no chão e tentar achar o seu melhor futebol. A única grande chance, realmente, Sorato, da equipe do Belfort Roxo, eu consigo me lembrar aqui agora, nesse primeiro tempo, foi aquela bola na área que o Rafael Lucas acaba perdendo ali, bem no inicio do jogo. Parecia até que o Belfort Roxo seria a equipe realmente que buscaria mais o gol. Só que a gente viu o contrário depois no desenvolver do jogo. Aquela foi a grande chance do Belfort Roxo na partida de hoje, né, Sorato? É verdade. O Rafael errou o passe, errou a finalização. O Certo seria escorar para o meio da área, que o Alan estava chegando. Mas acho que o gol do Búzio retrata muito bem. Acho que o quão atabalhoado está o Belfort Roxo e o quão ligado está o Búzio, né? A gente vê aí, principalmente, o Biel, que foi o autor do gol, tem se destacado aí fazendo uma marcação forte, roubando várias bolas e saindo numa transição rápida, né? A gente vê aí Biel, Aranha e Dioguinho muito bem no jogo, né? E os atacantes do Búzio fazendo uma marcação bem forte, complicando bastante. A gente vê uma tranquilidade maior para o Búzio desde o início do jogo. O Belfort Roxo tentando, de alguma forma, pressionar, mas não conseguindo. E já está se enervando, né? A gente vê aí alguns atletas, a própria comissão técnica, os atletas que estão no banco de reserva, já reclamando das marcações do árbitro, do bandeirinha. E isso não é bom para um time que tem que virar o placar, né? Mas vamos aguardar agora o segundo tempo. O Búzio bem tranquilo no jogo. E o Belfort Roxo tendo que forçar esse jogo, porque precisa da vitória para reverter toda essa situação. Daqui a pouco eu falo com você, Rui. Antes, deixa eu ir para a Natália, que está no gramado lá do Nélio Gomes e tem um convidado especial contigo, não é isso, Natália? Isso mesmo, Kaiser. Aqui comigo, Rubens Lopes, presidente da Ferdi. Presidente, muito bom ter você aqui com a gente. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância dessas transmissões dos jogos da Série C. Os jogadores estão ganhando visibilidade? Os times estão ganhando visibilidade? Como vocês avaliam esse campeonato até agora? Veja, primeiramente eu quero agradecer ao presidente, né? André, pela parceria, pela operação técnica que está acontecendo entre a TV Alerj e a federação. É extremamente importante este tipo de participação de vocês. Ou seja, porque dá uma visibilidade em todo o processo. Dá visibilidade ao atleta, visibilidade aos clubes. Você dá visibilidade a toda a área econômica, problema comercial. Você aumenta a oportunidade. Você permite o clube captar recursos com essa propaganda uma vez que isso aqui saiu dos muros dessa partida. Quem quiser, o mundo, se quiser, está vendo esse jogo. É só ligar todo mundo que tem visto esse jogo. Então, eu acho que isso é extremamente importante. Espero que nós consigamos ampliar essa participação. Nós já, de verdade, tivemos uma conversa preliminar da possibilidade das séries superiores contar também com a colaboração de todos. Eu acho que nós é que temos a agradecer. Os maiores beneficiados somos nós, a Federação, o futebol do Estado do Rio de Janeiro e o desporto de um modo geral. Obrigada, presidente. Um abraço. Obrigado. Obrigado, presidente. Deu certo. Tá aí, então, a palavra do Rubens Lopes, presidente da Federação do Estado do Rio de Janeiro. Rapidinho, antes da bola rolar. A bola já vai rolar. Já temos bola rolando no segundo tempo lá no estádio Nélio Gomes, né? Mas eu quero saber rapidinho, enquanto a gente já vê a bola rolando, de você, Rui, uma palhinha sobre o primeiro tempo. Primeiro tempo, eu resumo. Ó, tá balinhado. Foi o que disse o Alain, jogador do Belfort Rocha. E a imagem fala mais que qualquer comentário. Quando o jogo terminou, jogadores do Belfort Rocha se reuniram. Por quê? Estavam bem? Não. Precisam corrigir. Então, se eles realmente vão corrigir, é o que a gente vai ver no segundo tempo. Muito bem. Bola rolando no segundo tempo de jogo pra você aqui na tela da TV Alerj. Segundo tempo de Belfort Rocha e Búzios. Essa transmissão é importantíssima, né? Como destacou agora o Rubens Lopes, o presidente da Federação. Principalmente pela visibilidade, né? Pelo processo aí da Série C. E os times buscando subir pro próximo degrau. Subir pra B2, subir de patamar. E é importantíssimo. Vale vaga, vale o acesso pra Belfort Rocha ou pra Búzios. Segundo tempo ligado, você com a gente aqui no chat do youtube.com.br. AlerjTV. Igual o Samuel Rei que tá aqui, tá aflito, querendo ser excitado. Então, abraço pra você, Samuel Rei. Também toda a galera com a gente aqui. O João Torres, o Felipe Oliveira. O Léo Ribeiro segue com a gente aqui, torcendo pro Búzios. Desculpa, Léo. Torcendo pro Búzios, vibrando com a gente aqui. No momento que a bola sai aqui, arremesso manual. Manual ali pro time do Belfort Rocha. Tentando passar pela marcação, a bola sai pela linha lateral. É novo, arremesso manual pro Jorge fazer a cobrança. Segue um também pra equipe do Império Serrano. Zero pro Paduano lá em Moça Bonita. Vem tentando avançar, e a equipe do Belfort Rocha, o Jorge. Ganhou, tem cruzamento. Ela vai sobrar pro Marcos Felipe, que furou. Depois vem o Rincon pra fora. Ah, Marcos Felipe. Acabou pegando mal demais essa bola. Olha só, deu uma furada clássica do Marcos Felipe. Já, a gente fala muito da parte boa, né Sorato? Mas já teve essa aí também, a sensação deve ser muito ruim, né? Quando você dá uma dessas. Tive poucas, mas é muito ruim, cara. Você fala, agora eu vou pegar aquela na veia. Pô, e não acontece, decepção total. Olha a bola chutada pro alto, pro Hudson. Consegue fazer o domínio. No jogo de corpo, Hudson girou bonito. Bateu pra fora. Na rede, pelo lado de fora. Mas a gente já viu um Belfort Rocha tomando mais iniciativa nesse início de segundo tempo, Renato. É verdade, voltou com outra cara. Na bem, não tem outro jeito, né? Tem que virar o jogo. Acredito que se fizer um gol rápido até os 15 minutos, o jogo vai pegar fogo e vai incendiar. E que modéstia aqui do nosso artilheiro, hein? Foram poucas as vezes que ele errou a bola. Olha, rapaz, que fase, hein? Quando o cara é bom, ele é bom, né? E aí temos uma falta dura que favorece a equipe do Búzios ali no meio de campo. Você vendo aí, né? O árbitro é Everton Ribeiro. Chega com o cotovelo ali nas costas do jogador do Búzios, o Rafael Lucas. Em cima do Luquinha. E com isso, a falta marcada. Três minutinhos, segundo tempo. Belfor Rocha precisa de dois gols. O Búzios vai se classificando, vai chegando. A grande decisão vai conseguindo acesso para a Série B2. Bola comprida lá na frente. Não pode também se descuidar lá atrás do time do Belfor Rocha. Um gol agora praticamente mataria o confronto. Um gol do Búzios, né? Olha a bola lançada lá na frente. Rafael Lucas faz o domínio, não passa pela marcação. Biel chegou ali no corte e ganhou. Bem demais no jogo, Biel. O passe para o Kenney subiu a bandeira. Parou. Impedimento marcado para o passe do... Aliás, ó, assim, impedimento marcado, beleza. Agora o que o Biel está jogando, Sorata, é brincadeira, hein? Impressionante a disposição dele, né? Muito jogador forte, jogador que se antecipa, que cobre todos os espaços, né? E chega à frente, tanto é que fez o gol, né? Dioguinho deixou de lado. Já acontece a tabela, aranha, abriu. Consegue passar pela marcação lá, é lateral, favorece a equipe do Búzios. Tentando a resposta, né? Tentando a resposta do time do Búzios. Belfor Rocha chegou indo ir para cima, teve a primeira finalização do segundo tempo. O Búzio já tem para responder. A gente torce por isso, por um jogo franco. Trocação franca, né? Vale. Acrescenta para o jogo, acrescenta para a emoção. Chama a galera aí, pessoal que está no nosso chat, né? Galera que saiu, foi no banheiro, foi fazer alguma coisa no intervalo. Chama todo mundo de volta. Já começou o segundo tempo. Você ligado conosco aqui na TV Alerte para todo o Brasil, pelo youtube.com.br. Alerte TV. Também no Rio de Janeiro, no canal 12 da NET, no 10.2HF. Em todo o estado do Rio de Janeiro, a galera ligada com a gente. Galera ligada na região dos lagos, na Baixada Fluminense. Aí a preocupação do goleiro Werneck. Vem bola levantada na área. Subiu o Werneck, segurou. E aí já vai tentar emendar rápido o contra-ataque. Vem o Rafael Lucas trazendo em velocidade. Vem correndo em velocidade também pelo meio, o Marcos Felipe. Recebendo o Hudson. Tem o Allan aberto. Bola no Allan. Levantamento para dentro da área. Subiu no alto, não conseguiu. Briga pela sobra o Rafael Lucas também não consegue. Inclusive, vimos aí o Edinho em campo, Natália. Que foi uma novidade para esse segundo tempo, né? Edinho em campo. Isso mesmo, Kaiser. O Edinho entrou no lugar do Marlon. O Marlon saiu com a 21 e o Edinho entrou com a 18. O Edinho que tem seis gols na competição. Ele fez três. Conseguiu um hat-trick na partida contra o Atlético Carioca, né? Que foi titular. Como eu disse, o Belfort Rocha entrou com equipe alternativa. Três gols no jogo. E aí, com isso, ganhou o Moral também. Já era, né? O terceiro artilheiro ali ao lado do Rafael Lucas com três gols. Agora ele tem seis. O Rafael tem quatro. Fez gol na última partida. E ele estava sendo, inclusive, pedindo aqui, né? O Edson Santos. Coloca Edinho, imperador! Tá aí, tá em campo o Edinho. E agora a gente tem uma dividida dura ali, hein? Entre o Davi e o Rincon. A falta do Davi. Depois o Rincon acaba atingindo também, olha só. O Davi acerta primeiro com a mão e depois o Rincon atinge com a perna, né? Aí o juiz deu quem atingiu primeiro. E vai ter, inclusive, maca, hein? Vai ter maca aí pra atender o Davi. Davi entrou no campo no lugar do Paulo, que saiu machucado. O Paulo Ricardo. E agora tá sentindo também, vai saindo de maca aí. Ver se vai ficar tudo bem com ele. Paulo Ricardo, né? Que não é, inclusive, aquele do RPM, diga-se de passagem, né? Não vai cantar uma rádio pirata aí dentro de campo. Vem trazendo bola o Belfor Roxo. Tenta fazer o giro por ali. O Jorge consegue encontrar o passe. A bola fica de novo com o Jorge. Tenta botar pra dentro. Sai a lateral. Bola da equipe do Búzios. Salve aqui pro Matheus Bastos. Toda a galera ligada com a gente no youtube.com.br. AlerjTV. Grande Matheus Bastos, né? Explosivo. Abraço, bomba. Enquanto isso, tem falta marcada. Aí o Navarro, né? Preocupação do Navarro. Bola levantada pra dentro da área. Tem uma dividida no alto. A bola vai ficando ainda com a equipe do time do Búzios. Tentando se livrar por ali o Kenny. O Ju já tá parando o jogo. Tá pegando uma falta. Olha só. Agarrado pelo camisa número 6, pelo Eloan. E aí o juiz pegou a falta. O Eloan que vai tendo essa oportunidade, né? Só o terceiro jogo dele como titular na competição. Já falou no primeiro tempo. Vem alternando com o Marcos Japão. O Marcos Japão titular ao longo de boa parte da competição. Hoje o Diego Brandão optando pelo Eloan. Bola lançada lá na frente. Tentativa do domínio. Toque no braço. Também com a gente aqui o Lucas Rangel mandando salve. Dizendo que é o irmão do Kenny. Camisa número 9 aí da equipe do Búzios. Um abraço aí pro Lucas ligado com a gente. Kenny que é. O vice artilheiro da equipe com seis gols. Hoje ainda não conseguiu deixar o dele. Ele que também já teve a sua passagem lá por Campos, né? Como eu disse, boa parte desses jogadores aí do Búzios, oriundos da cidade de Campos. Muitos fizeram base lá nas equipes da cidade, no Campos, no Goitacais, no americano. Enquanto isso, olha só, o Hudson ganhando uma boa bola. Conseguiu encontrar o Edinho. Foi pro chão. É pênalti! Pênalti para o Belfort Rocho. Reclamação, indignação dos jogadores do Búzios. Já vi a sinalização aqui do Sorato e do Renato. Num primeiro momento eles tiveram a impressão de que não foi pênalti. Se o nosso Diama Beltrame estiver ligado também, daqui a pouco vai mandar uma mensagem. Mas olha só, o Edinho aí na disputa. Com o Alan, ele cai, pênalti marcado. Renato Azevedo, Sorato, esse pepino eu passo para vocês. Olha, Kaiser, daqui no ângulo é meio complicado, né? A gente não sabe se forçou o tamanho da força para poder derrubar o atleta do Búzios. Mas o Belfort Rocho veio para cima, né? E aí, vamos ver aí, vai dar confusão. O jogo está pegando fogo. É, a gente vê um falando, olha pra cá, olha lá, vocês filmaram. Aí o outro fala, tá falando o quê? E aí a confusão formada, né? A indignação dos jogadores do Búzios, mas é uma marcação que pode mudar a história do jogo. Olha só, o Edinho recebe. Está ali o Mike, eu falei o Alan, né? O Alan lateral esquerdo. Esse é o lateral direito, o Mike no contato. Mas a impressão que eu tenho realmente é que o contato é leve, né, Rui? Olha, pra mim não foi pênalti, não. Ele caiu por esse ângulo que eu acabei de ver aqui pela segunda vez na TV Alerj. E pra mim não foi pênalti. Ele caiu e se jogou. O jogador do Belfort Rocho. Agora, se nós tivéssemos o chamado VAR, que às vezes não representa também muita coisa, que se demora cinco, seis minutos pra se decidir um lance, não é verdade? É, pra mim, ó, tá repetindo o lance. Pra mim não houve pênalti não, amigo. Ele se jogou. É, lance polêmico. Polêmica na decisão. Mas o fato é que o pênalti tá marcado, né? A gente não tem o VAR. Então a decisão de campo é definitiva. E aí teve cartão amarelo por reclamação. Pro camisa número 11, o Luquinha. E vem o Alan na bola. Pra se tornar o artilheiro da Série C. Pra chegar no décimo segundo gol, perna canhota na bola, autorizado. Lá vai o Alan. Atenção, correu, partiu, bateu. Gol! Do Belfort Rocho! Alan, como artilheiro, como quem sabe, deslocando o Navarro, goleiro de um lado, bola pro outro. Belfort Rocho no jogo! Belfort Rocho na briga! Alan, a cobrança da esperança, o gol da esperança. O gol da sobrevida. Põe de volta o Belfort Rocho no confronto. Põe fogo no jogo! Alan, um pro Belfort Rocho, um pro Buzio e Sorato. É verdade, aquilo que o Renato tinha comentado, se fizesse um gol até os 15 minutos, colocaria fogo na partida. Isso aconteceu. Eu também tenho a mesma opinião do Rui, eu achei que não foi pênalti, mas o Alan não tem nada a ver com isso, foi lá, bateu muito bem, e o jogo agora pegou fogo. É aquela máxima, né, do pênalti que não entra nem sempre vale, né? Essa daí realmente... Eu ia dizer isso. É, pois é, né, Rui? Eu ia dizer isso. Essa aí a gente ficou com a sensação de que não foi, mas, enfim, olha a bola fechada, passa por toda a área. E agora, Renato, é o seguinte, né, o Buzio estava mais tranquilo, teve a postura de ir pra cima, de não jogar com a vantagem do empate, mas agora volta a ter apenas aquela vantagem no início do jogo. Como é que é a postura da equipe agora em campo? Você vê que logo após o gol já teve um ataque do Buzio, eu acho que o Buzio não vai se intimidar. O que a gente não sabe é como vai ficar a cabeça, né? Porque o cara acha que não foi pênalti. E aí começa a reclamação, e começa a gritaria, e vai na arbitragem. Então, assim, o Buzio tem que manter a cabeça no lugar, continuar jogando bola. Era melhor até aqui. Eu acredito, ó, você tá vendo aí, já começou a dar chutão, torcer pro Buzio não se desestabilizar com o gol, pra gente continuar com um bom jogo. É, Dinho deixou por dentro, chega o Biel pra fazer o corte, consegue afastar. Temos o Djalma Beltrame aqui, o veredito dele sobre o pênalti. O jogador do Belfort Rocha coloca os braços pra trás e puxa pra ele o defensor. A intensidade só pode ser avaliada pelo ato em campo, claro que ele sentiu contato nas costas e forçou a queda. Essa é a palavra do nosso Djalma Beltrame sobre a situação do pênalti marcado. Enquanto isso, vem trazendo a equipe do Buzios. Rafael Lucas, recuperação de bola. Chuta essa bola pra longe. Alan, tirou bonito da marcação, mandou na frente, e era na direção do Edinho, fez o corte e o Turran. Kaiser. Oi, Natália. A gente vai ter agora uma alteração no time do Buzios. Vai entrar o Bicudo com a 17 e sai o Mike com a camisa 2. Muito bem. Então vem aí o Bicudo em campo. Exemplo do Pombo, que também tem Bicudo. Vem aí o Bicudo em campo. Com a camisa número 17 e vai sair o Mike, que foi o jogador que estava envolvido ali no lance do pênalti. então Bicudo em campo é a novidade no time do Buzios. Galera no youtube.com.br Ana Silva Rezende, um abraço para o imperador Edinho, a prima dele aqui ligada conosco. O Edinho que foi o jogador que acabou sofrendo o pênalti. A Milene Santos. Galera que está ainda vendo o gol aí. Clica aqui, tem um botãozinho aqui ao vivo. Eles vão estar em tempo real com o jogo. Enquanto isso, vem chegando a equipe do Belfort Roxo. Passe para dentro. Rafael Lucas. Consegue fazer o corte. Hudson. Conseguiu limpar da marcação. Foi para o chão. Falta nele. Falta nele e o Luquinha vai ser expulso. Levou cartão amarelo por reclamação no lance de pênalti. Leva o segundo agora. Está expulso o Luquinha. Muda a história do jogo. Ele levou cartão amarelo agora quatro minutos atrás por reclamação no lance do pênalti. Comete essa falta. Falta dura. Está expulso. Camisa número 11 da equipe do Búzios. E muda completamente a configuração do jogo em Sorato. É verdade. Aí não tem como. Um carrinho imprudente. Chegou atrasado. O Hudson tirou a bola. Ele pegou só o jogador do Belfort Roxo. E não tinha como não dar o cartão amarelo. É o segundo. Automaticamente recebeu o vermelho. Prejudica a equipe por um lance. Tomou o amarelo de uma reclamação boba. E agora o Búzios fica com esse prejuízo aí. É, rapaz. E agora a situação do Búzios. A gente viu ali o Luquinha sendo até abraçado pelo Marcos Felipe. A situação do Búzios fica complicada. Ainda tem a vantagem. Ainda tem o resultado a seu favor. Mas a chance de virar um ataque contra a defesa agora é grande. Vamos ver. O Belfort Roxo precisando de um gol e com um a mais. A gente vendo aí a preocupação do Navarro. Vamos ver como que o Alex Bahia vai agora arrumar o seu esquema. A equipe do Búzios que vinha fazendo um grande jogo até aqui. Teve um pênalti polêmico. Agora, a expulsão não é polêmica, né? Acho que não dá pra falar que a expulsão é polêmica. O primeiro cartão é por reclamação. E agora falta pra cartão, né? Não, Kaiser. Mas é aquilo. É o descontrole emocional. A gente acabou de falar. A gente sabe como funciona. A reclamação, ver o cartão amarelo. O cara faz uma falta mais dura, vermelho. E, na verdade, o Belfort não tem nada a ver com isso. Vai pra dentro e é problema pro Búzios aí. Olha o Hudson na bola. O cara é artilharia. Agora viu o Alan assumir a artilharia, né? Aí o Hudson quer retomar a artilharia, né? Ou empatar de novo com o Alan. É a disputa particular entre eles. Vem o Hudson na bola. Bola, perna direita. Cobrança de falta no canto. Navarro soltou e segurou. Agora, boa cobrança, né? Tem time aí que não faz gol de falta desde 2018. Boa cobrança do Hudson, hein? Exatamente. Tem time aí que não faz gol de falta desde 2018. Em compensação, né? O rolo compressor vem passando aí. Ai, ai, ai. Enquanto isso, bola dominada pela equipe do Belfort Roxo. Esse daí é o Iná. Edson Santos tá aqui com a gente. Ele que é o pai do Edinho. Abraço, Edson. Também o chefe Macedo aqui. Ele tá comentando aqui que a gente tava falando dos jogadores serem de campos, né? E dizendo que tem saudade de um artilheiro de campos na chapecoense dele, né? O Bruno Rangel. Que tem 81 gols, sendo 31. E um em um na Série B, enfim. Mas falando aqui, ele que é torcedor da Chape. Tá ligado com a gente. Incon. Acaba errando o passe. Recuperação de bola ali. Ela ficando com o Alan. Deixa na frente pro Dieguinho. É pro Dieguinho, né? Acaba errando ali a saída mesmo assim. Tem lateral. E aí, olha só. Esse aí agora tá com... Tem bastante coisa pra pensar, né? Olha quem tá ali na portinha, né? Acompanhando na portinha do vestiário. Teoricamente, ele tá dentro, né? Do vestiário. Tá ali dentro do vestiário com a porta aberta. Tá dentro o Luquinha. Não pode ficar no banco. Mas ali, eu acho que não tem como tirar ele dali, né? Kaiser. Oi, Natália. Daqui a pouco você fala, Natália. Deixa eu ver o Edinho. Soltou o goleiro. Segurou em dois tempos. Pois não, Natália Oliveira. O Luquinha, ele saiu chorando muito, né? Foi consolado aqui pelos jogadores. Todos os jogadores entraram no vestiário pra dar força pra ele. Mas o técnico mesmo comentou, como vocês disseram aí no estúdio, né? Que levou um cartão amarelo de bobeira. Acabou sendo expulso, ficando de fora dessa partida tão importante. E que dá motivo, né? Por ele ficar triste. E o pior de tudo, né? A final é em partida única. E se o Búzios passa, ele não vai poder jogar a final. Um jogador muito importante pra equipe são... Inclusive, ele teve quatro gols nas últimas duas rodadas, né? Três contra o Atlético de Carioca, um contra o União Central. Cinco no total na competição. E vai ficar de fora. Ele que foi mais um desses que veio de campo, revelado pelo Goitacás. Vai sair jogando a equipe do Belfort Roxo, tentando ter calma agora. O Beltrame aqui confirma pra gente, né? Já manda a mensagem, confirma pra gente que a expulsão foi correta e que a reclamação, né? O amarelo por reclamação foi correto e que o jogador tem que entender que não se justificará a sua ação com o erro ou não do árbitro. O erro nunca justificará outro erro, seja de quem for. É a palavra do Djalma Beltrame aqui. E é isso que a gente tava pensando, né? Porque uma reclamação, enfim, dependente da marcação ser certa ou não, foi de forma muito assintosa. Verdade, é verdade, Cássio. Em momentos como esse, decisivos, exige uma tranquilidade, um equilíbrio emocional maior, né? E coisa que não aconteceu no momento do pênalti ali. Agora, vamos ver como é que o jogo vai rolar e vai acontecer. O Belfort Roxo parece que tá mais tranquilo na partida e o Búzio tendo que se desdobrar agora pra se defender, né? TV Alerje na Série C com você pela TV. Louvor Som, o lugar da música de adoração cristã. Sábado, 9 da manhã. Um abraço pro Newton César. Vamos, Búzios, colocar a bola no chão e ter tranquilidade pra finalizar e ganhar o jogo. Quase o Nilson César. Mas não é. Grande narrador, Nilson César, lá de São Paulo, da Jovem Pan de São Paulo. Outro só, olha a bola comprida lá na frente. Tem disputa pelo alto, fica com ela o Rincón. Dioguinho tentando desarme. Conseguiu! Fica com a bola o bicudo. Tenta passar, são dois na marcação. Tá difícil pro bicudo. Tentou dar um toque ali de calcanhar, ela acabou ficando com o Jorge. Rafael, essa bola saiu, né? Antes ali do chute. Lateral pra equipe do Búzios. Acabou depois derrubando ali a bandeirinha de escanteio. Oi, Rui. Só pra lembrar um fato de 1997, creio que Sorato e Renato Azevedo devem lembrar e você também. Quando você disse que o jogador Luquinha tem que cumprir a suspensão automática, se o Búzios for a final, não poderá jogar. Porque em 1997 o Vasco deu uma perna de anão no Campeonato Brasileiro, numa final, e o Edmundo jogou essa final. Por que o Edmundo jogou? Porque o então vice-presidente de futebol do Vasco convocou uma reunião extraordinária, e me lembro disso, do tribunal, quando o tribunal concedeu o direito de Edmundo jogar a final do Campeonato Brasileiro, mesmo tendo sido expulso, levado o cartão amarelo. A partir dali, a FIFA baixou novamente e avisou a todas as suas confederações filiadas, inclusive a CBF. Jogador expulso tem que cumprir a automática, mesmo que seja numa final. Após cumprir a automática, julgamento. Então aquela pernada de anão que o Vasco conseguiu, deixou de existir a partir daquele momento, quando a FIFA reiterou que tem que cumprir a automática. Lembra disso? Tenho cobrado, segura o goleiro. Tá aí, então, Rui Guilherme. Rui Guilherme é cultura também, né? Uma bagagem daquelas no mundo do futebol. E aqui uma falta agora, hein? Em cima do Rafael Lucas. Eu não só lembro do que o Rui estava falando, como estava lá. É, tem isso, né? Falei de você, Sorato. Por isso que eu falei do amigo. Ah, temos mais uma falta. Vai ter mais um cartão amarelo. Agora para o Dioguinho, camisa número 10. Agora já chegou a informação lá no Pombo que ele foi flagrado sem máscara. Agora não tira mais também, né? Oi, Natália. Teve mudança também no Belfort Roxo. Entrou o Jean Cláudio com a 20 e saiu o Marcos Felipe com a camisa 10. Mudança, então, aí no Bel. Olha a bola levantada na área. Ela vem, Belfort Roxo. Teve o toque do Iná. Ela toca no travessão. O Iná deu uma casquinha na bola, olha só. Ela quica, bate no travessão e vai para a linha de fundo. Quase, quase, quase o segundo do Belfort Roxo. E aí depois tem o jogador do Buscaído, que agora também vai ganhar o tempo que pode. Não sei se tinha... Pela reação do Iná, né? De lamentação, acho que ele tirou uma casquinha da bola. Mas que lance perigoso. E aí, galera, segue reagindo, né? Aqui no nosso chat, youtube.com.br. Barra Leste TV, que hoje está bombando. Mandou um abraço aqui também para o Douglas Hungria. Pedindo um abraço para o time dele, o Raposeiros de Copacabana. Acerto. Enquanto isso, olha só, a galera segue bombando aqui o Visão Noturna. Está com a gente, o Jonathan Moreno. Dizendo que parece final de Libertadores. Curtindo a nossa transmissão. Que isso, que moral. Só falta aquela trilha, né? Aí vira Libertadores mesmo. E quando entrava uma bola aí, você toca a música. Olha o Jean-Claudio. Tem bola levantada na direção do Rafael Lucas. Foi o herói no primeiro jogo. Pode ser no segundo. Nesse momento tem a bola cortada. Ele que fez o gol. Que mantém a esperança aí da equipe do Belfort Roxo. Jean-Claudio de novo. Tentou o cruzamento. Ela ficou com o Iná. Deixa de lado. Rafael. Esticada de bola. Teve corte. Ela vai sobrando ali com o Kenny. Ele tenta arrancar. A bola sai pela linha lateral. Ó, Renato. Eduardo Magalhães aqui, ó. Renato Azevedo, comentarista de primeira. Aquela moral aqui no nosso chat, hein? Esse aí, camisa 10, joga comigo há muito tempo. Então esse aí não vale. Vem bola aqui com a equipe do Belfort Roxo. Tentou o passe ali. O Eloan tem dividida. Fica com ela o Biel. Impressionante como o Biel vem ganhando todas, né? Já botou para o Bicudo. Está meio sozinho lá na frente. Vai ter que prender. Vai ter que esperar a chegada de alguém. Tem o Eloan firme na marcação. Você vê aí o Bicudo. Tenta fazer a proteção. Olha para trás. Tenta ver se chega alguém. Só chegou o Rafael Lucas para tentar tomar a bola dele. E tomou! Recuperação de bola do camisa número 7 do Belfort Roxo. Sai jogando com o Rincon. Tem o Biel ali ainda na marcação. Rincon conseguiu encontrar o espaço. Já deixou de novo para o Rafael. Se atrapalhou um pouquinho no domínio. Chega tocando para fora. Ali o camisa número 17. O Bicudo lateral favorece a equipe do Belfort Roxo. A galera vem no clima. Tentando trazer, tentando empurrar o Belfort Roxo. A galera na laje, em volta do estádio. É a comunidade de Belfort Roxo abraçando o time. O time que não jogou aí durante praticamente todo o campeonato. Jogou no CFZ. Mandou os seus jogos no CFZ. Mas conseguiu a liberação aí do Nélio Gomes para as últimas duas partidas. Vem agora mandando os seus jogos aí. E sonhando com esse acesso à equipe nova. Equipe estreante aí que também tem a ligação com a Inocentes de Belfort Roxo. Na escola de samba também da comunidade. Fez inclusive o duelo do samba contra o Império Serrano. Que a gente transmitiu aqui na TV Alerj mais no início da competição. Olha aí o Biel tentando tomar a bola do Rincon. Não conseguiu. Jean-Claudio. Levantamento na direção do Alan. Teve corte. Ficando com a bola aí o Dioguinho. Bicudo. No quique da bola ele fica com ela. Kaiser. Inclusive você vê aí o Buzes com um a menos e continua arrumado. Continua jogando bola no sino, rifa. Negando a segunda bola. Agora eu realmente não entendi o Diego Brandão. Tirou o Marcos Felipe que é o camisa 10 do time. Apesar de não estar bem, mas como você tem aí uma superioridade numérica, você precisa de um cara. Você precisa de gol. E aquela canhota dele é uma canhota potente. Ele acha uma bola, ele bate uma bola de fora da área. Realmente eu não entendi. Mas eu me surpreendo com o time do Buzes. Um time muito bem armado. Você vê aí. Sai para jogar com um a menos e fazendo jogo duro com o Balfor Rocha. É isso, né? Se organizando com um a menos, Sorato. É, ele... Existe o... Não tem outra forma, né? Ele botou o... O Davi veio para a lateral direita, né? Está colocando o Bicudo do lado direito e o Kenney lá do lado esquerdo. E o Biel e o Aranha por dentro com o Dioguinho mais solto, mais centralizado, né? E aí está tentando sair nos contra-ataques, nessa transição rápida. O Bicudo já é um outro jogador que aceita a velocidade. Então, assim... E até agora o Balfor Rocha não apresentou muito aí, não, para poder tentar virar esse jogo, né? Vamos ver aí. Faltam, então, chegando aos 30 minutos. Tem 15 minutos aí mais os acréscimos, né? Mas o Balfor Rocha precisa apresentar algo mais para poder sair com o vencedor aí. Tem falta cobrada. Chute para o alto. Lá vem o Mangui. Consegue fazer o corte equipe do Balfor Rocha. Tem a briga do Dioguinho. Ela vai ficando tranquila para o Werneck. Werneck vai sendo um goleiro muito importante. Pois não, Natália? Teve mudança no Balfor Rocha. Entrou o Coutinho, camisa 8, no lugar do Rafael Lucas, com a 7, né? E entrou também o Marco Japão, que estava no banco com a 17, no lugar do Eloan, com a camisa 6. O Coutinho foi titular, né? No primeiro jogo, hoje o Diego apitou pelo Rincón. Mas então, substituição na volância e também na lateral esquerda da equipe do Balfor Rocha, né? Dando aquela famosa oxigenada. Olha aí a bola dominada já pelo camisa número 18, o Edinho. Tenta fazer o giro e a bola acaba saindo em escanteio. Mudanças para dar um gás, né, Rui? É o jeito, né, Daniel Kaiser? É o jeito, pô. O Rostom está conseguindo se acertar em campo para conseguir a vitória. Está tentando mudar o treinador para dar um gás aí à equipe, né? Olha o escanteio cobrado, vê o toque de cabeça no canto! Pro gol da virada! Gol do Belfor Rocha da virada! E na vira o jogo para o Belfor! Na cobrança de escanteio, o toque de cabeça no alto, firme no canto! No gol que pode ser o mais importante da jovem história do clube! Apareceu livre, subiu na frente do marcador! Cabeceou no canto sem reação, o Navarro! Vai ser o segundo gol na competição e que gol importante do Inácio! O gol que pode ser o do acesso! O gol que pode ser o da festa geral de Bel! Gol 1 a mais, o Belfor Rocha chega ao segundo gol! O gol que por enquanto vai lhe dando a vaga, vai lhe dando o acesso! Belfor Rocha na frente, 2 para o Belfor Rocha, 1 para o Buzio e Sorato! É a importância da bola parada, né? O escanteio, o Belfor Rocha não conseguia criar com a bola rolando, numa cobrança de escanteio, o Iná desviou bem, mas eu acho que a bola ainda bate no Aranha antes, o Aranha que acaba tocando por último na bola, que a bola foi para o gol! Daqui a pouco a gente dá uma olhada de novo, mas... A explosão, o Belfor Rocha chega no segundo gol! E agora com 1 a menos, o Buzio vai para cima, né? Vai para cima, vai deixar espaços, vai se expor e vai tentar chegar no segundo gol para lhe devolver a classificação! O Belfor Rocha consegue a virada, Renato Azevedo! É verdade, Kaiser, mesmo com o futebol empobrecido, né? O Belfor Rocha me surpreende aí pela queda dos melhores jogadores, vão continuar batendo nessa tecla, os melhores jogadores da equipe, uma descendência muito grande, aí os caras estão em um momento de queda aí muito grande, os caras não estão conseguindo jogar, você está vendo aí o Buzio mais bem arrumado, mas a bola parada é fatal, e, na verdade, o Iná cabeceou e no ombro, ela bateu no ombro do Aranha e tirou o goleiro da jogada, esse aqui foi o grande lance. Mas o Belfor Rocha não faz uma boa partida mais uma vez, está tendo muita dificuldade e deu a sorte nessa bola parada aí. Tem lateral, daqui a pouco a gente vai dar uma olhada de novo no gol, né? Para tentar tirar dúvidas se foi gol contra, gol do Iná. Eu quero que o gol seja do Iná, porque eu narrei do Iná, né? Então, dá o gol para ele. A gente tem que ver se o desvio também bota a bola no gol. Pô, no... No jogo, eu transmiti o jogo entre Fluminense e Atlético Mineiro pela Copa do Brasil na quinta-feira, né? Narrei gol contra do Nino lá, o gol do Galo, e depois inventaram que o gol era do Nátio, pô. Ele chuta a bola para o lado, o Nino se atrapalha, ela entra no gol e deram um gol para o Nátio, pô. Então, aqui, para mim, é gol do Iná. Mas vamos ver, né? O Diálogo Beltrame, acho que, numa primeira avaliação, ele avaliou o gol contra. Daqui a pouco a gente vê de novo. Tem briga pelo alto. Tem falta marcada. O Búzios vai para cima. Tem chance na bola parada. Você viu aí o Bicudo. Na verdade, o Juizão não deu falta, não. Deu só arremesso manual. Biel, autor do gol do Búzios no jogo. Chega rasgando, manda para longe o Allan. A gente vê o Allan posicionado lá atrás, né? Agora vai se defender o Búzios. Mesmo com um a mais, o Búzios, né? O Belfort roxo. E vai ter espaço para depois contra-atacar no momento que vai ter substituição no Búzios. Natália Oliveira. Kaiser, no Búzios. Vai entrar o 22, Fábio. E sai o 8, Aranha. Boa. Depois, se você conseguir também, Natália, ver aí com o quarto árbitro, né? Para quem vai ser dado o gol, né? A gente... Para a gente conseguir confirmar certinho aqui, a gente dá uma olhada também para fazer a nossa avaliação. Mas daqui a pouco se dá aquela confirmada aí. Ó, vamos ver agora. No momento que o jogo está parado. Toque de cabeça. Bola. É, rapaz. Volta ali um pouco. Será que a gente consegue voltar um pouquinho? A bola pega no ombro. O Iná cabeceia. A bola pega no ombro. Desvia no ombro do Aranha. E vai lá dentro. O Iná se comemora, mas olha só. Cabeceia no canto. Na verdade, pega na cabeça mesmo, né? Do Aranha. Então, realmente, eu acho que isso aí vai para a conta como um gol contra, né? O Kaiser. Treinador do Aldax, treinador do Aldax. Dois grandes jogos, duas grandes equipes. E o Aldax, semana que vem, joga pelo Acesso aí. É um empate, tá? Um empate do Acesso à Série A, a série principal do Campeonato Carioca do Rio de Janeiro. Trinta e sete minutos. Segundo tempo. Tem atendimento médico, né? Oi, Natália. Vai ter mais uma substituição no Belcô Roxo. Vai entrar o camisa quinze, Oliveira. E sai o sete, Rafael Lucas. Oliveira, então, em campo. Vai se defender, né? Vai se defender agora aí a equipe do Belfort Roxo. A gente vai revendo, né? O pênalti. Isso aí vai gerar uma discussão. Vai gerar um debate. O Alan converte. Depois, o Búzios tem o jogador expulso. E aí, na cobrança do escanteio, o Iná cabeceia. Ela toca na cabeça do Aranha. Vai morrer no fundo do gol. A gente vê pela reação até do Aranha, né? Nessa imagem não parece. Mas aquela imagem de dentro do gol esclarece. E o Sorato também, na hora, já percebeu, né? Que tinha tido esse desvio. E vem o Belfort Roxo. Hudson. Faz o giro. Desarmado pelo Biel. Segue bem no jogo, Biel. Tenta se escapar da marcação. Capitão da equipe. Falta marcada. Biel é grande também, né? E aí, agora fica caído o Werneck. Olha só, o goleiro da equipe do Belfort Roxo. Lá atrás... Caiu o Werneck. Werneck, né? Que jogou o campeonato do Carioca desse ano pelo... Ô, Kaiser. Deixa eu fazer aqui uma revelação. O craque aqui do lado já decretou aí. O Biel não fica aí, não. Diz que o Biel é muito bom jogador, hein? E, realmente, o Biel é uma grande figura. Um cara forte. Volante, bom jogador. Voluntarioso. E o Fera aqui do lado já falou. Não fica aí. Palavras do Sorato. Agnaldo Sorato. É o cara, meu irmão. O cara falou, tem que respeitar. É, o Biel, que é o Gabriel Leite, né? Que foi revelado pelo... Pelo Goitacás. Fez hoje só o seu segundo gol na competição. É mais um desses, né? De campos. Mas, realmente, vai jogando muito bem essa partida. E... Estranho, né? A gente não conseguiu ver como é que o Werneck sentiu. Mas ele tava se contorcendo ali no chão de uma forma, né? Que não parece ser aquela cera, né? É uma atuação muito bem feita. Mas, realmente, parece que ele sentiu ali alguma coisa no joelho. Olha só. E... E tá complicada a situação dele. E do lado do Buzos, reclamação. Olha só. Qual que é a reclamação? Discutindo com o pessoal do Belfort Rocha. Olha só. Um dos auxiliares ali do Diego foi lá pra discussão. E tá formada a confusão. O Everton Ribeiro ali só escutando, né? Só ouvindo, parado. Ouvindo os dois lados. Vai pintar um cartãozinho pra alguém. Ah, e cartão amarelo apresentado pra gente do banco. Parece que teve também cartão amarelo pro Alex. Tá uma confusão aí, hein, Natália? Pois é. O quarto árbitro chamou o juiz porque tinha muita reclamação aqui no banco do Buzos. E era pra um dos integrantes da comissão técnica, que eu já te confirmo o nome. Mas ele não quis se identificar. Então o árbitro falou. Então o cartão vai pro técnico. E aí a confusão ficou armada. Pois é. É uma confusão generalizada. O Everton Ribeiro ali administrando. Olha só que bolão. Sai do gol o Navarro. Que calma. Que calma pra mandar essa bola pra longe. Conseguiu sair do gol na hora certa. Chutou pra longe. Oi, Rui. Se o membro da comissão técnica não quis se identificar que deveria receber o cartão amarelo, qual seria a atitude do Alex? Expulsá-lo. E não dar o cartão amarelo pro treinador, né? Imagine. Se você não se identifica. Quem é o senhor? Não vou falar. O senhor vai embora. Sai. Vai lá pro vestiário. Não, ele dá cartão pro treinador. É, pois é. Que situação complicada, né? Enquanto isso, tem mais um jogador do Belfort Rocho caído, né? É o Edinho, olha só. É que aí depois também o Alan chega chutando ele ali no chão. Aí ele tem o pretexto perfeito, olha só. Pra falar que sentiu e ganhar um tempinho. Pois é. Olha o chequeiro. Ele empurrou. Enquanto isso, o Búzios insiste. Picudo. Pode até finalizar. Ah, tem o Biel atrás dele. Segura o Picudo. Não passa a bola. Procura a melhor opção. Agora sim, tanto o cruzamento foi travado. Perdeu a melhor chance de passar a bola antes, né? E agora essa bola vai lá pro campo de ataque. Vem pressionar o Alan. Olha o Navarro, rapaz. Chega também o Edinho. O Navarro tá com toda a calma do mundo, hein? E aí agora o Rincon toca no braço. E a falta é pro equipe do Búzios. Tem pressa, olha só. A gente viu o Turran, né? Muita pressa pra cobrar. E o juiz vai dar um cartão amarelo ali ou não? Vai dar. Vai dar cartão amarelo ali pro Rincon. Cartão amarelo pro volante da equipe do Belfort Roxo. Olha a bola levantada na área. Consegue afastar a equipe do Búzios. Briga o Picudo. Ela vai no alto. Sobra com ele. Picudo. Limpou. Deixou de lado. Tenta limpar. Opa! Pênalti! É pênalti pro Búzios! 42 minutos do segundo tempo. O Búzios tem um pênalti! O Biel é derrubado na área. Pênalti pro Búzios. Pênalti cometido pelo Oliveira. E o Biel já cai dando aquela olhadinha, né? Pro hábito. Pra ver se o hábito vai marcar. E aí, Renato? E aí, Sorato? E aí, Rui? É, rapaz. Mais uma vez aqui a fera acertou. Ele falou que aqui antes. Dois minutos. Vai tomar um gol. Porque o Belfort Roxo atrás e o Búzios massacrando com um a menos. A gente sabia que isso ia acontecer. Tava na cara. E agora vamos ver. Pênalti, né? É aquilo. Vamos ver se treinou. Vamos saber. Nem sei mais o que falar. É um jogo muito doido. Elétrico, Kaiser. Eu comentava aqui com o Renato em off. O Belfort Roxo que não abre os olhos, não. E mais uma vez a presença do Biel no ataque, né? Pra mim, acho que houve o toque do joelho esquerdo no joelho direito do Biel. O joelho esquerdo do defensor no joelho direito do Biel. Acho que foi pênalti. Pênalti. Sem discutir. É isso aí, Sorato. Joelho esquerdo. Matou a charada. Atenção! Chance do Búzios de empatar de novo o jogo. 43 minutos. Vai ser autorizado. Vem a cobrança. Bicudo na bola. Perna direita! GOOOOOOOL! Do MANGUE! É do Búzios! Com emoção! Com muita emoção! O Werneck toca na bola. Não consegue evitar o gol. O Búzios empata o jogo. Volta à frente no confronto. O Búzios está vivo. Vai voltando a se classificar. Com a menos. Guerreiro. Com garra. Com raça. O Búzios faz o segundo. Bicudo. Mostra o coraçãozinho. Está tudo igual. Dois para o Belfor Roxo. Dois para o Búzios. Rui Guilherme! Não houve discussão do pênalti. O pênalti foi muito bem marcado. O Werneck, goleiro do Belfor Roxo, tentou ainda defender. Tocou na bola. Não deu. E o pênalti, marcado direitinho. Bicudo empatou o jogo. Olha, esses minutinhos finais, meu amigo. Eu acho que vai sair faísca aí desses minutinhos finais. Porque o Belfor Roxo não vai querer perder. Não pode. E o Búzios vai tentar segurar esse placar. Só para confirmar aqui, né? O Djalma Beltrame, toque leve no joelho. Mas teve o toque, não podia ser diferente. Marcou corretamente. E agora quem vai ganhar o tempo é o Búzios, né? O Belfor Roxo com um a mais vai tentar o gol nos acréscimos. A gente deve ter muito tempo de acréscimo, né? Porque o jogo parou bastante. Só para a gente atualizar sobre a situação do outro jogo, da outra semifinal. O jogo está parado nesse momento lá em Moça Bonita, porque a ambulância foi acionada e ficou sem ambulância lá em Moça Bonita. Então o jogo parou com aproximadamente 13 minutos, 11, 12, 13 minutos do segundo tempo. E está parado até agora lá. Então vai acabar mais tarde o jogo lá do Paduano com o Império Serrano. Enquanto isso a gente vê ali o Diego Brandão inconsolável, né? O time estava na frente, com um a mais, sofre o gol. O Búzios voltando a se classificar. Que jogo é esse? Que jogaço, hein, Renato? Que jogaço, Sorato? Olha aí, 8 minutos de acréscimo. Tem muita emoção ali pela frente. Grande jogo, acho que nem dá para falar mais nada. É só esperar o final. Você vem com a gente nessa emoção na TV Alerj. Bombando a nossa audiência, galera. Bombando no nosso chat. Desculpa aí, pessoal do chat, se eu conseguir dar menos atenção para vocês agora, é porque o jogo está pegando fogo. Lá vem o Belfort Rocha, Hudson. Segura a bola, traz para dentro. Tem pressa, tem um Allan aberto. O Hudson bate em cima da marcação. Voltou a Allan. Ela sobe no alto. Vai tentar pegar a sobra, não vai conseguir. Teve desvio, não. É tiro de meta. Tiro de meta. O pessoal do Búzios aqui desesperado com os 8 minutos de acréscimo no chat. Aí o Navarro pensou até em cair, já recebeu aquele auxílio. Mas boa atitude dos jogadores do Búzios levantar logo. Já estão com o jogador a menos. Já tem 8 minutos de acréscimo. Vai cair para prorrogar ainda mais a partida? Tem que jogar, pô. É isso, né? Olha a bola lançada. Até porque senão o juiz vai dar mais tempo. Já mostrou que está afim de dar acréscimo. Olha aí o Biel. Bota na frente. O Búzios vai em busca do terceiro. Vai em busca do gol do acesso. Vem cruzamento do Kenny. Joga lá na área. A bola passa. Bicudo. Vai pegar a sobra. Vai sendo o herói do acesso até aqui. Ele e o Biel, né? Os autores dos gols. Também o Aranha e o Dioguinho. Os gols do primeiro jogo. 4x3 no agregado para o Búzios. A bola sai. É tiro de meta para o Belfort Rocho. O Belfort Rocho tem pressa. Vem aí a cobrança do tiro de meta curto. Vai sair jogando aqui pela canhota. Que jogo é esse? Vem trazendo por dentro. Chegando no Jean-Claudio. Já ajeitou. Esse daí é o camisa número 8. O Coutinho. Jorge. Tenta a esticada. Alan. Domina. Tem opção por dentro ali do Rincón. Prefiro jogar para perto da área. Tenta o domínio. Hudson. Ajeitou. Boa chance. Marcos Japão. Vem por baixo para fazer o corte do Cocão. Linha de fundo. É escanteio para o Belfort Rocho. Foi assim que saiu o segundo gol. Olha só o Cocão na hora certa. No corte certo. Tira dos pés do Marcos Japão. Escanteio cobrado. A bola vem viajando. Segunda trave. Saiu o goleiro. O jogo segue. Fica com a bola a equipe do Búzios. Sai jogando o Caio. Foi para o chão. Falta nele. Falta nele jogo parado. Em cima do Dioguinho, né? Dioguinho no chão jogo parado. Porra! 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 48 minutos. A gente vai até 53. Para o Búzios. Interessa esse jogo parado. Desse jeito. Pegado! A gente vê o Rincon ali na dividida com o Dioguinho, né? E teve um braço ali, realmente. A falta marcada. 49. O tempo vai passando. É emoção. É o ápice da nossa série C valendo a... Vaga valendo o acesso à série B1... B2, perdão. Diga lá, Natália. Teve um cartão vermelho aqui para a comissão técnica do Búzios. O Arthur, assistente técnico, foi expulso. Perfeito. De olho em tudo a Natália Oliveira. Então, cartão vermelho lá no banco do Búzios. E tem cartão vermelho ainda na mão ali do Arthur. Olha só. Não sei se foi esse agora ou se teve um novo cartão vermelho. E aí ele vai dar uma bronca também no banco do Belfort Roxo. Enquanto isso, a bola está rolando. Consegue fazer o corte ali, a equipe do Belfort Roxo. Vai tentar sair jogando. Cumprida lá na frente. De cabeça para o Edinho. Não consegue fazer o domínio. Tem o chute para longe. Vai tentar armar o jogo. Lá de trás. Chutão para frente de qualquer maneira. Na direção do Hudson. Não chega nele. Fica ainda com a equipe do Belfort Roxo. Escorregou. Tomou a bola. Lá vem o Búzios. Em velocidade com o Bicuro. Tentou botar na frente. Fecha a porta o Marcos Japão. Tem arremesso manual o Búzios. Vai segurar essa bola lá na frente. Com um a menos. Guerreiro. Valente o Mangue. E aí ganha tempo no lateral. Temos mais três minutos de jogo. O jogo ficou parado por um tempinho nos acréscimos. Vamos ver se o juiz vai dar mais um minutinho. Olha a bola lá na frente com o Bicudo. Agarrado ou não. O juiz está dando posse de bola para o Belfort Roxo. Não vi exatamente o que aconteceu ali, mas a posse de bola é do Belfort. Vem trazendo aí o Coutinho. Segura a bola. Rincon. Carrega. Olha, tem pressa o Belfort Roxo. O Belfort Roxo não desiste. Tem um a mais. Jean Claudio. Lançamento para a entrada da área. Forte demais. Era para o Coutinho. Ficou com o Navarro. E aí segura a bola. Espera o Coutinho encostar. Ganha tempo. 51 minutos. Que jogaço. Entregando tudo o que a gente esperava. Vem bola pelo alto. Consegue a interceptação ali o Belfort Roxo. Consegue a interceptação o Jean Claudio. Só que a bola acabou saindo. É lateral para o Búzios. Bola parada para o Búzios. É tudo o que o Búzios quer. Lateral cobrado. Bota lá na frente. Búzios tentando prender essa bola lá na frente. Agora com a menos nessa hora também é difícil. Fica mais difícil ficar com a posse. O Belfort Roxo vai tentar pressionar. Allan. A dupla artilheira está em campo. Allan e Hudson. Vem o toque de cabeça na direção do Jorge. Ele se estica. Turran chega antes dele. Manda a bola para longe. Manda essa bola quase lá em São João de Meriti. Vai ter lateral cobrado pelo Belfort Roxo. Vai ter bola na área. Ela vem viajando. Turran de novo de cabeça. Essa afasta o monstro nesse momento. Ela fica ainda com o Oliveira. Que peso para o Oliveira. Acabou cometendo o pênalti. Tentou ali o Allan. Vai buscar a sobra do Jean-Claudio. Certamente vai sentir se o jogo terminar desse jeito. Lateral. A galera já está gritando. Acabou. Não acabou não. 52. Tem pelo menos mais um minuto. Jean-Claudio tenta levantar na área. Não consegue. Recuperação de bola. Vai ficar com o Belfort Roxo. Dominando por aqui o Marcos Japão. Já olha para a área. Tem cruzamento. A bola passa. Sobrou Jean-Claudio. Dominou. Deixou atrás. Vem o chute em cima do marcador. Fica com ela o Dioguinho. Manda para longe. Afasta a bola de lá. Tem briga por ela. Consegue o Oliveira. Perde na dividida. Está exposto. O time do Belfort Roxo. Vem o chute para o gol. Vernec. Estica a mão e evita o gol da B2. Já chuta a bola lá na frente. Ela quica. Vai sobrar para o artilheiro. Sobrou para o Hudson. Dominou com a coxa. Botou no chão. Levantou para a área. Afasta a zaga. Afasta o Búzio. Vem na velocidade. Vem na verdade com calma. Para tentar segurar essa bola. 53. Acho que o juiz vai dar mais um pouquinho. Pelo tempo que o jogo ficou parado. Bicudo. Traz para dentro. Prende essa bola lá na frente. Segura o Búzio. Joga com inteligência. Kenny quase deixou ela escapulir. Fica com a posse da bola. O juiz vai dar a lateral. Escapuliu. Escapuliu a bola. E a gente vê a finalização de longe. O goleiro adiantado. Vernec. Volta a tempo. E consegue dar um tapa. Tapa na bola. Está no chão ali o bicudo. O juizão vai dar falta. Para a equipe do Búzio, eu acho. Não deu para ver a sinalização do Everton Ribeiro. Mas acho que a bola é do Búzio. É isso. Bola do Búzio. Vai acabar o jogo. O Búzio vai para a B2. Vai para a final da C. A bola lá na frente com o Davi. Você vê a orientação do banco. Segura. Vai prender essa bola. Está sozinho lá também o Davi. Tenta tomar dele o Coutinho. Tiro de meta. Tiro de meta. Vai pedir a bola o juiz? Acho que vai. Acho que vai pedir a bola. Acabou. O Búzio faz história. O Mangue está na B2. Encara o time de melhor campanha da Série C. De peito aberto. Entra com a vantagem do empate. Mas vai para cima. Pressiona. E consegue eliminar o Belfor Roxo. Tinha vantagem do empate no agregado ao Belfor Roxo. A missão do Búzio era muito difícil. Contra o melhor ataque da competição. Mas não tem desafio para o Mangue que seja maior do que essa classificação. O Mangue está na B2. Está na final da Série C. Vai encarar Padoano ou Império Serrano. Do outro lado a lamentação. De um time que fez uma campanha irreparável. 100% em campo até a penúltima rodada. Foi perder para o Padoano quando já estava classificado. Já estava com a primeira colocação praticamente garantida. Perde no jogo de ida. Vira com um a mais no jogo da volta. Mas o pênalti, depois dos 40 minutos, classifica o Búzio. Guerreiro com um a menos que consegue a classificação. Que jogo foi esse? Que momento histórico. Olha o Navarro. É por vocês. É por vocês. Vamos. Está na final. Está na B2. O acesso é do Búzio, Renato Azevedo. É verdade, Kaiser. Na verdade, premiou para a equipe mais técnica. Você vê que, mesmo com um a menos, o Búzio não abdicou de jogar bola, não abdicou de atacar. Tomou o segundo gol, perdeu a cabeça. Rapidamente voltou ao controle da partida. A gente comentava aqui, está chegando, está mais perto do empate. O Belfort Rocha nunca teve o controle das ações. Essa é a verdade. Um time que teve uma campanha irrepreensível e a queda absurda dos seus melhores jogadores na reta final. Foi um fator que criou essa dificuldade para o Belfort Rocha. O Belfort Rocha realmente contava muito com esse quarteto aí da frente. A gente mesmo, quantas vezes nós falamos aqui. Parabéns à equipe do Búzio. Parabéns ao treinador do Búzio por um pensamento diferente da mesmice que a gente vê sempre aí. Que o cara vai para o segundo jogo precisando do empate e se entrichera e sofre durante 90 minutos. O cara veio para cima, subiu as linhas, incomodou o Belfort Rocha, não deixou o Belfort Rocha jogar. Fez uma melhor partida e foi premiado com a classificação. Então a gente se entristece um pouco pelo não futebol do Belfort Rocha. O Belfort Rocha não apresentou. A partida podia ter sido um pouco melhor, a partida podia ter sido um pouco mais disputada. Mas o Belfort Rocha realmente caiu muito. E parabéns ao Búzio, parabéns ao município de Búzio aí. Está na B2 ainda esse ano. É festa na região dos lagos. É festa e a mação dos Búzios, Natália Oliveira. É festa, Kaiser. Eu estou aqui com o Bicudo muito emocionado. Autor do gol que classificou o Búzio para a série B2 do Campeonato Carioca. Bicudo, você esperava isso. Você veio do banco para decidir essa classificação. Primeiramente, agradecer a Deus por tudo que ele tem feito em minha vida. O grupo, a gente sabe o quanto eu estava batalhando para fazer esse gol. Eu vinha perdendo muitos gols importantes. Mas todos falavam, o gol vai sair na hora certa. E acabou que Deus me curou hoje com esse gol. Uma cidade que eu gosto muito. Em 2019 já tinha passado por aqui, mas infelizmente não conseguimos dar essa alegria para a cidade. Mas é tudo no tempo de Deus. Então, hoje, Deus concretizou. Não foi eu, não foi o nosso grupo, mas foi Deus que nos concedeu essa vitória simpática hoje. Essa vitória, o acesso. E graças a Deus, a gente vai continuar aí em busca do título. Eu vi quando terminou o jogo, o pessoal da comissão técnica, os jogadores do Belco Roxo, vindo te parabenizar, é esse sentimento de uma vitória, de uma série toda, de um reconhecimento da dificuldade que é jogar a Série C, começar, ganhar visibilidade. Com certeza, é uma competição muito difícil, com pouca visibilidade. Mas a gente veio lutando desde 4 meses atrás. A gente abraçou esse projeto aí e conseguimos hoje coroar, dar alegria para uma cidade toda que estava nos apoiando. e eu tenho certeza que vai ser muita festa lá em Búzios agora. Parabéns, de tudo. Obrigado. Ah, agora vai. O pessoal vai lá para a Ferradura, para a Geribá, para as praias lá de Búzios, para a Praia Rasa, enfim, para onde for, para onde for. Vai para a Rua das Pedras, para os bares. Ó, o Búzios RJ aqui botou promoção hoje no Mercadinho do Pauro, que para quem torce para o Búzios, 3 latão é 10 reais. Hoje a festa não tem hora para acabar lá em armação dos Búzios, em toda a região dos lagos, com certeza está em festa com essa classificação para a final, com esse acesso. Infelizmente, eu acho que a gente não vai conseguir anunciar aqui o outro classificado, o outro time que vai conseguir o acesso, e que vai enfrentar o Búzios na grande decisão da semana que vem, que você vai ver aqui na tela da TV Alérgica, porque acho que a bola só vai voltar a rolar agora lá em Moça Bonita, exatamente, porque a ambulância chegou lá. Está 1 a 0 ainda para a equipe do Império Serrano, tentando o gol da sua classificação também. Vai ter emoção até o fim. 11 minutos do segundo tempo lá agora, que o jogo ficou parado por um tempo. E, portanto, a gente vai acompanhando. Claro, fique ligado nas redes sociais, mas a gente não vai conseguir trazer essa informação. Agora, que classificação do Búzio? Olha só, a gente está vendo aí a Natália, né? Tentando encontrar mais gente ali, mais convidados para falar com a gente. Vamos ver se a gente também ouve daqui a pouco o Alex Bahia. Enquanto isso, a gente vai vendo os melhores momentos. Enquanto a Natália procura mais convidados, a gente vai ver daqui a pouquinho os melhores momentos para a gente falar de um jogo que, no segundo tempo, Sorato, pegou fogo! É verdade, Caio, é verdade. É, acho que tudo começou com esse pênalti aí antes dos 15 minutos do segundo tempo, né? Aí que a gente imaginava que o Galfor Roxo poderia se impor mais ainda, mas acabou esbarrando numa equipe muito bem organizada, de boa qualidade técnica, de alguns jogadores que chamaram bastante atenção, o Aranha, o Biel, na marcação, o Dioguinho, um jogador bastante técnico, experiente, então um time que não sentiu o peso da partida decisiva, né? E, assim, premiou a equipe que fez uma reta final da fase classificatória muito boa, chegou aí embalado para as semifinais e passou com mérito, né? Pela melhor campanha até então, que era o Belfor Roxo, né? Então não tem o que discutir, né? Eu acho que o Belfor Roxo tem que realmente lamentar bastante, mas é importante que continue o trabalho, porque é importante termos equipes organizadas nas competições, e o Búzios vem para a B2 agora, sabe que vai subir de patamar, mas já apresentou jogadores bastante interessantes e por isso essa classificação merecida. Natália Oliveira está com o Alex Bahia em campo, não é isso, Natália? Isso aí, Kaiser, estou aqui com o Alex Bahia. Alex, falou no início da partida, agora vai falar classificado. Eu vi que os jogadores fizeram muita festa com você, falaram que foi uma vitória sua também, particular. Fala para a gente dessa caminhada até aqui. Primeiramente, agradecer a Deus, porque toda honra, toda glória é dele. Só Deus sabe o que nós enfrentamos, passamos para chegar até aqui. Em 2019, fizemos um trabalho também abençoado, mas no meio da competição, houve um erro e a gente não pôde continuar na competição. veio 2020, não teve, e 2021, Deus marcou, 29 de 8 de 2021, para que isso acontecesse. Esse ano, para mim, é um ano muito difícil, porque foi... Família, Família Búzio, esse cara é feio! É, não podia faltar, né? Na hora que ele ia se emocionar ali, o pessoal chegou com o galão d'água ali, olha a comemoração. O que você estava falando, Alex, foi um ano difícil? É, um ano muito difícil, né? Porque tem dois meses e pouco que eu perdi o homem que eu mais amava, com o meu pai, o seu Antônio Bahia, e ele, toda essa trajetória, ele perdia comigo, engarrava comigo, e esse acesso é para ele, né? Para toda a minha competição. O melhor treinador do Rio é esse daqui, ó! Bahia! Para toda a equipe, para toda a cidade de Búzio, agora sou um cidadão buziano, né? Abraça a gente, né? Obrigado a todos que acreditaram na gente. Obrigado a todos que acreditaram na gente. Agora, mais um acesso, se Deus assim permitir, na B2. Parabéns, Alex. É isso, Carlos. Muita festa, muita emoção. Ah, pois é, né? Que emoção, realmente. Que momento especial, né? Para a carreira de um treinador. E é isso, o Búzios, então, na decisão, conseguindo o acesso, e tem ainda agora uma final, né? Pela frente, além disso, a gente sabe, né? Os dois finalistas conseguem o acesso, né? As duas melhores equipes da competição, mas disputam também a final para depois tentar, é... ir para a Série B2 com aquele título de campeão para conseguir a premiação, né? Da competição, que obviamente também é muito importante para essas equipes. Final, na semana que vem, a gente ainda não sabe o adversário, né? Se vai ser Império Serrano ou Padoano. Por enquanto, 1x0 para o Império Serrano. O Império Serrano precisa vencer por dois gols de diferença a equipe do Padoano para conseguir a sua classificação. Agora, Rui Guilherme, né? Que jogo foi esse? É... Eu acho que dá para falar que foi o melhor jogo da competição que a gente transmitiu até aqui. Era o que a gente esperava, né? Na semana passada eu falei que eu não sei nem se eu teria roupa para vir aqui trazer esse jogo, mas eu tenho sim, né? A gente está aqui com o nosso uniforme da TV Alerj, mas o jogo entregou tudo isso que a gente esperava, né? Com certeza, Daniel. Foi um jogo muito bem disputado. Como não poderia deixar de ser diferente, o Búzios desde o primeiro minuto da partida até esse término do jogo nos acréscimos, com oito minutos de acréscimo, o Búzios foi melhor em campo. Melhor na defesa, melhor na posse de bola, no domínio de jogo, no ataque, e os dois a dois, se o Búzios tivesse vencido também não seria nenhum menosprezo para o adversário. O Belfort roxo parecia que tinha algo errado. No primeiro tempo, deu Búzios. O Búzios merecia até ter um placar mais ampliado, né? Agora, o Belfort roxo surpreendeu de uma forma mais calma, mais tranquila, não conseguia concatenar as jogadas. E o Búzios cresceu. Estou com o técnico Alex, é merecedor, né? De todos os louvores aí, em termos de competência, administração, do investimento que o Búzios fez, ele disse das dificuldades que todos passam. A gente sabe que a Série C é uma divisão, a quinta divisão do futebol do Rio de Janeiro é difícil. A TV Alerja entrou nessa para apoiar, para ajudar os clubes, né? A própria federação, conforme disse o presidente Rubens Lopes, ainda no intervalo do jogo, uma parceria vitoriosa, não só com a Ferja, mas também com os clubes e para divulgar o futebol do Rio de Janeiro. Então, esse resultado do Búzios com o Belfort roxo, acho mais do que justo. Se o Búzios vencer, seria também justíssima a vitória se ela viesse acontecer. Ô, Kaiser. Tá certo, Rui. Realmente, grande classificação e agora fica o aguardo para a decisão, né? O Búzios que até, assim, a gente esperava, né? No jogo de hoje, o Belfort roxo indo para cima, precisando do gol, como a gente falou, mas a postura no primeiro tempo surpreendeu muito. A gente ainda não tinha visto muito do Búzios, né? Foi a nossa primeira transmissão aqui na TV Alerj dessa equipe do Búzios e foi uma equipe que acabou surpreendendo muito pela organização que o técnico Alex Bahia conseguiu dar e pela postura também no primeiro tempo, Renato. Olha, Kaiser, a gente costuma ver as divisões inferiores aí do Campeonato Carioca, né? Eu tenho acompanhado bem. Foi uma surpresa grata. Não conhecia, só de nome, não conhecia o treinador, mas vi um trabalho encorpado, um trabalho de disciplina tática, um trabalho técnico, jogadores, bons jogadores, um time sem medo, um time corajoso, um time que foi a Belfort roxo pegar o melhor time da competição e marcou em cima e incomodou, não deixou o Belfort roxo jogar. Então, assim, parabéns mais uma vez, parabéns mais uma vez à cidade de Búzios, parabéns ao seu treinador aí que passou o seu drama familiar, parabéns aos atletas, a gente sabe, eu, né? Estou falando aqui, o Sorato também sabe, as dificuldades que se passam nas divisões inferiores do Campeonato Estadual, pela falta de investimento, uma série de coisas que acontecem e quando isso acontece, aí é a premiação de um trabalho. Então, a gente sabe exatamente o que esse cara está falando, parabéns à TV Alerj, parabéns ao presidente André Siciliano, parabéns ao deputado Brasão que tiveram a iniciativa, e a iniciativa é bem-vinda, você está vendo pessoas aparecendo, profissionais aparecendo, oportunidade para atletas, para treinadores, e isso é muito bacana. Então, semana que vem a gente espera um grande jogo, Búzios e, a gente ainda não vai saber, vamos saber só do decorrer da semana. Tá bom, Kaiser? Pois é, por enquanto, 20 minutos do segundo tempo, tá 1x0 para a equipe do Império Serrano, lá em Moça Bonita, o jogo vai terminar no escurinho, lá em Moça Bonita, inclusive, né? Agora, Sorato, isso que o Renato falou, acho que é muito importante, né? A gente sabe das dificuldades que os clubes da Série C enfrentam, a gente veio falando isso ao longo de toda essa nossa cobertura da Série C, da importância da transmissão da TV Alerj para a estrutura desses clubes, agora o Búzios já sabe que vai para a Série B2, vai ter um pouco mais... Muda! Você sobe de divisão, já é um grande salto também nessa questão da visibilidade, da condição financeira, e com a TV Alerj isso fica ainda mais elevado, agora o Búzios já dá esse passo aí à frente e vai jogar a Série B2, que começa daqui a três semanas, diga-se de passagem. É verdade, tá em cima já, né? Realmente, eu acho que o trabalho da TV Alerj foi importantíssimo, para as equipes, para os clubes, a gente sabe das dificuldades, com isso a gente pôde ver o trabalho dos clubes e o clube que quando consegue o acesso como o Búzios conseguiu, o horizonte pode ser expandido, podem chegar mais patrocínios, mais apoiadores, para que o Búzios possa fazer uma B2 também competitiva, ser competitivo e lutar pelo acesso como o treinador Alex falou. Eu acho que essa semifinal premiou a equipe que foi bem, que foi bem nos dois jogos, foi para a gente, nós não tínhamos visto ainda o Búzio. Foi uma grata surpresa ver que é um time muito bem armado, jogadores bastante interessantes, jogadores aí que com certeza podem jogar nas divisões acima também. Então assim, o time já tem uma base boa para a B2, eu acho que isso, o Búzios pode ficar tranquilo, obviamente vai precisar ser reforçado, porque é uma divisão acima, a exigência passa a ser outra, mas o que a gente viu do Búzios aqui, já dá para perceber que o time vai continuar competitivo e vai continuar lutando pelo acesso também na B2. Pois é, a gente vê realmente a comemoração do torcedor aqui no nosso chat, pessoal dizendo que vai ser feriado agora em Búzios amanhã, a galera muito feliz com esse acesso, e vocês não estão vendo, mas a gente está vendo aqui no nosso retorno uma imagem lá, estão botando na tela para vocês, dos jogadores reunidos ali no centro do gramado também com aquela roda, cada um fazendo a palavra ali, também fazendo aquela oração para celebrar esse acesso. E semana que vem, aqui na TV Alerj, a grande decisão é jogo único, em caso de empate teremos pênaltis, quem vencer leva, a Série C vai ser decidida, na semana que vem chegaremos ao final dessa nossa jornada. Então muito obrigado a você que vem nos acompanhando, hoje coroamos um acesso, semana que vem vamos coroar um campeão aqui na tela da TV Alerj. Muito obrigado mais uma vez a você que se ligou conosco, a você que esteve conosco, que bombou o nosso chat, hoje batemos todos os récords do nosso YouTube, no canal 12 da NET, no 10.2 do HF. Muito obrigado de coração, em nome do Renato Azevedo, do Sorato, do Rui Guilherme, da Natália Oliveira, e toda a equipe TV Alerj, câmera 2. Eu sou o Daniel Kayser, agradecendo demais você que esteve conosco, esperando vocês, na semana que vem, na grande decisão, é a TV Alerj, na Série C do Campeonato Carioca, com você pela TV. É a TV Alerj. E aí, Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri